Deixei Fugir o Bicho Deixei Fugir o Bicho Deixei Fugir o Bicho Eu gosto muito de ter meus animais E trato todos com muita delicadeza Um dia destes eu fiquei muito contente Porque o meu Zé quis fazer-me uma surpresa Para mostrar o seu amor sem fim Comprou só para mim um lindo papagaio Ficou ali debaixo dos lençóis Mas foi pior depois para o agarrar Deixei Fugir o Bicho Deixei Fugir o Bicho Quando eu já estava pronta para mimar Deixei Fugir o Bicho Deixei Fugir o Bicho E andei toda a noite sem sequer lhe tocar Deixei Fugir o Bicho Deixei Fugir o Bicho Quando eu já estava pronta para mimar Deixei Fugir o Bicho Deixei Fugir o Bicho E andei toda a noite sem sequer lhe tocar Ai 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 Na minha cozinha eu sou a maior E faço petiscos com muito sabor Para o meu namorado Eu preparo tudo bem, como sempre tudo Sabe-lhe tão bem, tem mais olhos que barriga E tudo quer-me comer, tem mais olhos que barriga Já não sei o que fazer Tu só queres comer, tens mais olhos que barriga E por muito que lhe diga, tu não és nada normal Tens mais olhos que barriga, comer tudo faz-te mal Tu só queres comer, tens mais olhos que barriga E por muito que lhe diga, tu não és nada normal Tens mais olhos que barriga, comer tudo faz-te mal Ai vai estourar, bum bum Vai arrebentar, bum bum E vais curtir este som que está na moda E vais saltar, bum bum Com as mãos no ar, bum bum Vem balançar, vem curtir para a noite de fora E vais estourar Já arrebentou a música no ar O povo vai dançar ao ritmo do bum bum É sensação, é ritmo de verão É furar a diversão Que tu vais amar E vai bombar, bum 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 Canta o meu baby Vem, vem, vem Vai explodir, bum 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 Vem dançar também Ai vai estourar, bum bum Vai arrebentar, bum bum E vais curtir este som que está na moda E vais saltar, bum bum Com as mãos no ar, bum bum Vem balançar, vem curtir para a noite de fora Ai vai estourar, bum bum Vai arrebentar, bum bum E vais curtir este som que está na moda E vais saltar, bum bum Com as mãos no ar, bum bum Vem balançar, vem curtir para a noite de fora E vais estourar Bum 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 Já arrebentou Tu vais ser o meu par E vamos arrasar Ao ritmo do bum bum É sensual E não há nada igual O ritmo tropical Que tu vais adorar E vai bombar Bum 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 Canta o meu baby E vai, 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 vai explodir Bum 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 Vem dançar também Ai vai estourar Bum bum Vai arrebentar Bum bum E vais curtir este som que está na moda E vais saltar Bum bum Com as mãos no ar Bum bum Vem balançar Vem curtir para a noite de fora Ai vai estourar Bum bum Vai arrebentar Bum bum E vais curtir este som que está na moda E vais saltar Bum bum Com as mãos no ar Bum bum Vem balançar Vem curtir para a noite de fora E vais estourar Senhor bombeiro Venha ajudar Ai, ai, ai Não consigo respirar Senhor bombeiro Venha cá vir Ai, ai, ai Estou mesmo a ferver Na minha rua Tem um vizinho Que apaga fogos É bombeiro Voluntário É muito bom Apaga bem Trata-nos bem Que é muito humanitário Quero era ti Oh, bem assim Que me acudisse nestas horas de aflição Eu queria dizer Que me apagasse As labaredes do fogo no coração Senhor bombeiro Senhor bombeiro Venha ajudar Ai, ai, ai Não consigo respirar Senhor bombeiro Venha cá vir Ai, ai, ai Estou mesmo a ferver Senhor bombeiro Venha ajudar Ai, ai, ai Não consigo respirar Senhor bombeiro Venha cá vir Ai, ai, ai Estou mesmo a ferver Vai a roxada Vai a roxada, vai a roxada Meu namorado gosta muito de arroxar Pede-me sempre com jeitinho Eu acredito em tudo o que ele diz Por isso arrocho com ele, dou-lhe carinho Meu namorado gosta mesmo do arroxa Dança comigo sempre, sempre à maneira Por isso mesmo eu estou a adorar Vou sempre arranjar com ele para a vida inteira É o arroxa que me quero ver dançar Eu não me importo, nem digo nada Se ele quer, não o vou contrariar Vai a roxada, vai a roxada É o arroxa que me quero ver dançar Eu não me importo, nem digo nada Se ele quer, não o vou contrariar Vai a roxada, vai a roxada Vai a roxada